Uhul Venha com Cristo andar Você pode confiar Ele não te abandonará Não te abandonará Você tem que escolher Que Senhor tu servirás E essa decisão só cabe a você Você tem que decidir A que lado quer seguir E essa decisão Jesus não vai tomar Pois a decisão só cabe a você Você pode pensar Que ainda há muito tempo tem Mas você enganado está Nada encheis pro amanhã O que podes decidir Neste exato momento Você tem que decidir Aquele lado quer seguir Você tem que decidir Aquele lado quer seguir E essa decisão Jesus não vai tomar Pois a decisão só cabe a você Pois a decisão só cabe a você Pois a decisão só cabe a você 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 Amém.